Oi, seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Vou gravar um videozinho pra vocês, hoje é sexta noite, domingo é aniversário da minha sobrinha de 15 anos, e então vou fazer o bolo dela, vou fazer os docinhos, tem uma encomenda também pra domingo de 50 docinhos, 25 brigadeiros, 25 beijinhos, e aí eu vou começar hoje, vou dar uma jantada hoje, eu acho que vou fazer a massa dos bolos hoje, e aí amanhã eu faço os doces, ainda não sei direito o que eu vou fazer. Ah, eu tô bem chateada, porque eu gravei vlog pra vocês do dia de ontem e do dia de hoje, até o horário do café da tarde, mais ou menos, onde inclusive eu falei, né, que eu ia fazer o bolo dela, eu fui lá buscar as coisas na minha mãe, os materiais, tantos insumos, que meu irmão e minha cunhada compraram, quanto minhas foram, as panelas e tal, 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 e meu computador acabou de dar pau, quando tava tipo 88% de renderização do vídeo. Então eu espero que eu consiga resolver, mas assim, já saí da minha programação, né, que era de postar vídeo segunda, quarta e sexta, hoje é sexto, era pra eu ter assistido o vídeo e não teve. Isso faz parte, né, eu só espero que eu não perca esse vídeo, porque ele só está lá no computador. Mas é isso, agora são 9h20, meu Deus, acho que é só isso que eu vou fazer mesmo, só vou adiantar as massas, ou só o docinho, não sei ainda, vou ver aqui, gente, que que eu tô afim de prender já o cabelo. Mas, eu vou gravar pra vocês não só hoje, mas como amanhã e domingo também, eu não sei se eu vou incluir no mesmo vídeo, não sei, depende do tamanho. Já tem receita, tanto da massa, quanto do recheio, dos docinhos, então eu não vou ficar passando receita pra vocês, tá? Vou deixar o link aqui no bloco de informações, que é mais prático e rápido. Esse daqui vai ser estilo vlog mesmo, onde eu vou, né, passar um resumão pra vocês. E aí, quem quiser a receita, só dá uma olhadinha lá nesse vídeo, que tá tudo certinho, tá bom? Essa minha receita é uma receita de liquidificador, mas eu estou sem liquidificador, meu liquidificador quebrou em menos de três meses de uso, e eu ainda não troquei. Então, eu vou fazer no mixer, e aí eu tenho essa baciona aqui, ó, que eu não me desfiz dela, eu guardei, justamente pra quando fosse pra fazer mais de uma receita, assim, da massa, dessa minha massa profissional, pra fazer aqui. E é isso que vai acontecer, eu vou colocar aqui as coisas, e vou bater com o mixer só pra ser mais prático, porque eu podia fazer na mão também, ou podia fazer na batedeira, mas o bolo da batedeira não é grande o suficiente, aí eu teria que fazer mais de uma vez. Aqui eu faço uma vez só. Mudei de ideia, porque eu preciso de mais ovo do que eu tenho, e tá fechado aqui na frente de casa, onde vende, então eu vou aposentar a ideia do bolo ali até abrir lá, ou eu faço pra amanhã, e então eu vou resolver começar a fazer os docinhos. Eu fui lá buscar minha panela mexedeira, ó, na minha mãe ontem, e ela tá bem suja, que tá guardada, né? Então eu vou dar uma lavada nela, e já vou pôr o primeiro docinho pra fazer, e aí depois eu vou aproveitar pra lavar essas formas aqui pro bolo já também. Bom, gente, eu vou começar aqui com o beijinho de enrolar, tá? Porque depois eu vou fazer beijinho também amanhã pro recheio do bolo, porque ela quer bolo de prestígio com brigadeiro, porque eu já fiz prestígio com creme belga de chocolate, com ganache de chocolate, mas ela quer prestígio com brigadeiro. Então, vou começar fazendo o de enrolar, e vou fazer quatro receitas, tá? Então, ó, vou colocar quatro caixas de leite condensado, e... pra cada caixa de leite condensado, eu vou colocar 50 gramas de creme de leite, e quatro colheres de coco. Então, pra cada caixa de leite... pras quatro caixas de leite condensado, né, das quatro receitas, vou colocar uma caixinha de creme de leite, e 16 colheres de coco. Eu gosto de usar o Italac, que dentre os mais em conta, que hoje em dia não tem nada em conta, né, mas dentre os mais em conta, ele é o mais gostoso, que tem a melhor textura também. E adivinha só, ó, gente, não tá funcionando a minha panela. Ô, Jesus. Vou ter que pedir pro meu pai dar uma olhadinha, mas... não tem como fugir disso daqui, vou ter que fazer na mão mesmo. Eu detesto mexer doce na mão. Mas não vai ter jeito. Deixa eu pegar uma espátula pra raspar isso daqui. Oh, my baby. Got me staring at you. So, I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jay walking, crosswalking, flip-blocking. But you, I know it, you know it. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que tá quase no ponto, mas ainda não tá, ó. Vou pegar um pouco e vou jogar em cima da própria massa. Ela vai se misturar rapidamente. Ó lá, viu? Já praticamente tá lisinha. Não, ainda se vê alguma coisinha, mas não é o suficiente. No ponto, além de ver o fundo, mas quando eu tenho muita massa assim, é difícil conseguir ver o fundo, né? Aí você joga assim, ele cai em pedaços e demora pra descer. Já já eu mostro quanto é um ponto. Eu já tô mexendo há uns... 45 minutos, mais ou menos. Olha só, pessoal. Passou 5 minutinhos, olha como já mudou. Como já tá pesada de mexer, a gente já vê o fundo com facilidade. E se eu jogar aqui, ó, ela já não se mistura mais com tanta facilidade. Tá vendo, ó? Tô falando com vocês e continuo ali. Isso quer dizer que já tá no ponto. Eu sempre, sempre, sempre que tô mexendo um doce, principalmente hoje em enrolar, eu desligo o fogo e continuo mexendo por mais uns 30 segundinhos, porque a panela ainda tá muito quente. Eu tô assistindo Big Brother de fundo, por isso esse barulho. Tem que fazer alguma coisa pra passar o tempo, né? Enquanto mexe, porque é muito tempo. E aí, ó, já desliguei. E vou continuar mexendo aqui por uns 30 segundinhos. Ó, depois que a gente desliga e continua mexendo mais uns segundinhos, é mais fácil de ver ainda, ó, que você consegue até juntar tudo num canto só e ele não volta. Aqui já tá no ponto, tá? O beijinho é sempre o mais fácil de dar o ponto, gente. O mais chato pra mim é o brigadeiro. Untei a travessa onde eu vou colocar, ó, com margarina. E agora eu vou despejar aqui. Bom dia, gente! Dia seguinte por aqui. Agora são nove... Nove e pouquinho. É... Hoje o dia amanhã está nublado. Não gosto. Não fico animada. Eu gosto de sol. Mas tenho muita coisa pra fazer hoje, tanto de trabalho quanto na casa, né? E então, bora lá. Meu marido, ontem, depois, né, que eu fiquei mexendo quase uma hora aquele doce, na mão, meu marido deu uma mexida no motor da panela e disse que tá funcionando. Então, vamos ver se hoje a gente consegue fazer funcionar nessa panela, que vai me adiantar muita coisa. Porque enquanto ela tá lá mexendo, eu consigo fazer diversas outras coisas, né? Então, bora lá. Vou começar colocando um doce na panela ou de paçoca, que é uma quantidade menor. E aí vamos testar, né, se tá funcionando mesmo. E aí depois eu vou pras massas de bolo. Porque aí o doce estando na panela e a massa, né, os bolos estando no forno, eu consigo ir fazendo outras coisas enquanto isso tá acontecendo. Antes de colocar as coisas na panela, eu já vou ligar aqui o motor pra ver se tá funcionando. E aí eu já coloco as coisas com ele já. É, gente, comigo ela não tá funcionando. Então, o que que eu vou fazer? Vou acordar o marido pra ele dar uma olhadinha aqui. Se ele fez funcionar ontem, vamos ver se ele consegue fazer funcionar hoje. Ó, pessoal, meu marido arrumou. Agora ele tá funcionando pra glória de Deus. Aí eu vou fazer, eu tinha falado que ia fazer o brigadeiro de paçoca, né? Vou fazer duas receitas. Então eu vou colocar aqui duas caixas de leite condensado, meia caixinha de creme de leite. Essa quantidade de creme de leite eu uso quando é pra ponto de enrolar, tá? que é 50 gramas pra cada caixinha de leite condensado. E aí eu gosto de utilizar quatro paçocas pra cada receita. Mas o pacotinho aqui que meu irmão e minha cunhada compraram veio só seis. Então eu vou usar três paçocas. E eu tenho amendoim em casa, vou colocar um pouquinho aqui pra dar um tchanzinho. Esse barulho aí de fundo é a máquina que enquanto meu marido arrumava aqui, eu já fui recolhendo a roupa colocando a roupa no varal, colocando minhas roupas pra lavar, dando uma adiantada. Ó, vou colocar um pouquinho do amendoim. E aqui as seis paçoquinhas eu vou com a mão mesmo, ó, dar essa triturada. É, agora é só ligar e esperar, porque aí enquanto isso vai acontecendo, eu vou guardando uma compra que chegou ali que eu pedi mercado e depois já vamos partir pra massa. Quando terminar aqui a gente troca e coloca o brigadeiro. Ó, gente, já deu ponto aqui. Acabei de desligar, mesma coisa, mesmo esquema. Vou deixar mexendo aqui uns 30 segundinhos, um minutinho. Enquanto isso eu vou untar aqui o prato onde eu vou colocar. no ponto de enrolar na panela mexedeira não tem jeito, a gente tem que dar uma desligadinha e dar uma olhada no ponto, sabe? Quando é pouca massa assim é fácil de ver, porque você tá vendo o fundo, né? Mas quando é muita massa tem que ir vendo na colher mesmo. Pronto, já tá aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa panela de molho pra dar uma lavada. Aqui eu coloco água e coloco o encaixe dela aqui também pra ficar de molho. Enquanto isso eu vou fazer a massa de bolo. Porque quando é uma coisa branca pro brigadeiro, tipo assim, por exemplo, beijinho pro brigadeiro ou de brigadeiro de ninho pro brigadeiro tradicional, eu não lavo, eu aproveito a panela. Mas o paçoca, como tem um gosto forte, eu vou lavar. E aí o que que eu vou fazer? O próximo eu não vou fazer o brigadeiro. Eu vou fazer o beijinho de recheio, porque aí depois do beijinho de recheio eu faço o brigadeiro. Entendeu? Aí eu não preciso lavar a panela entre esses processos. Ó, acabei de colocar aqui a receita do beijinho pra recheio. E aí a diferença é que ao invés de colocar 25 gramas pra cada caixa de leite condensado, eu coloquei 50 gramas de creme de leite. Então aqui eu tô fazendo quatro receitas. Uma caixa de creme de leite condensado, 50 gramas de creme de leite, 4 colheres de coco. E aí multiplicado por 4. Acabei de tirar as duas primeiras formas do forno, ó. Porque agora eu tô com o forno caseiro só, né? Então é pequenininho, não cabe tudo. Aí tá aqui as duas primeiras. Recheio de beijinho pronto. Agora vamos pro brigadeiro. Eu vou começar pelo de enrolar, porque ele precisa esfriar, né? O bolo eu posso rechar morno se eu quiser. Mas o brigadeiro pra enrolar ele tem que tá frio. Os leite condensado já tá aqui, gente. A diferença do brigadeiro é que eu coloco só três colheres de chocolate em pó. Uso chocolate em pó mesmo. Enquanto pro coco é quatro colheres, né? E eu misturo ele no leite condensado antes de colocar o creme de leite pra poder dissolver bem. Aqui eu ainda tô com o fogo desligado, ó, é só pra dissolver a maior parte de chocolate em pó e aí já 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 coloco o creme de leite. O último doce na panela dessa vez é o brigadeiro de enrolar. Quatro receitas também. Quatro caixinhas de leite condensado, duas de creme de leite, R... Três vezes quatro? Doze, né? Doze colheres de chocolate em pó. Já buguei. Essa panela aqui, gente, salva vidas. Salva vidas. Tem vídeo aqui no canal de quando a gente comprou ela com todas as informações. Onde eu comprei, as especificações e tudo mais. Gente, já tô aqui na fase de enrolar os docinhos. Tô enrolando só os docinhos da encomenda. Agora eu vou enrolar os beijinhos. Ainda não tá arrumadinho aqui, não tá na caixa final. E os docinhos que são da festa da minha sobrinha, a minha cunhada pegou pra enrolar lá na casa dela, porque eu já tava aqui muito atolada. O celular tava carregando, então eu não mostrei tudo pra vocês, mas aqui já tava beijinho. Esse eu já tinha mostrado. Aí eu mostrei começando a fazer o brigadeiro, né? E eu não mostrei. Depois de pronto, já tá aqui, ó. Já tá bem morninho. As massas de bolo estão na geladeira. Já já eu vou rechear. E aqui estão os cupcakes. E aqui estão Ó, pessoal, vou rechear os cupcakes agora, já rechei um aqui que eu tava ensinando o meu marido, e aí eu vou ensinar vocês como que eu faço, mostrar como que eu faço, né? Com uma faquinha, ó, eu venho cortando assim o centro, tentando não pegar muito na beiradinha pra não ficar feio na hora da decoração. Quando tá muito cheio lá dentro, eu dou uma cavocadinha, que é pra caber bastante recheio. Você tirou o pratinho daqui, né, Márcia, por aqui. Ó, tá vendo? Pra caber mais recheio, porque eu não gosto de miséria, não. Aí eu vou vir com uma colherzinha, pode ser com um bico de confeitar, mas eu vou com a colherzinha mesmo. Ó, esse daqui eu vou rechear com beijinho, e eu vou empurrando. Como esse é o mini, ele cabe menos mesmo. Vou cortar aqui, ó, o excesso da tampinha. Nem precisa que é pouquinho, mas eu gosto de cortar. E só cobrir assim, não precisa ficar perfeito, porque a decoração vai esconder. Pra mim o importante é só não machucar muito essa lateral assim, porque a gente cobre aqui em cima, e essa partezinha geralmente fica aparecendo. Agora eu vou fazer em todos aqui, e já já vou rechear os bolos. Let's go. Bom dia. Ontem eu tava gravando pra vocês a montagem dos bolos, né? A recheia dos bolos. E meu celular deu memória cheia. Então já tava muito tarde, eu descarreguei ele hoje de manhã. Quer dizer, ainda é de manhã, né? E aí eu vim mostrar pra vocês como que ficou. Tô separando aqui as coisas pra levar, porque eu vou decorar os bolos lá na minha mãe. Se fosse um só, eu decorava aqui, era fácil de transportar. Agora, transportar três decorados não vai rolar, né? Então eu vou decorar lá mesmo. Já tô separando aqui as coisas pra levar. A cliente dos docinhos acabou de vir retirar. Então agora eu já posso ir pra lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que tão as coisas. Os cupcakes eu coloquei aqui, ó, né? Essa é uma tampa de uma boleira. Mas eu coloquei aqui porque é o maior que eu tinha. Tô sem formas aqui, minhas formas estão lá na minha mãe, né? E aí eu coloquei uma camada plástico e outra camada. Pra eles não grudarem um no outro, né? Se grudar, vai grudar no plástico. Eles eu também vou decorar lá. Porque como é tudo com o mesmo chantilly, né? Então eu já decoro tudo de uma vez. Aí eu coloquei aqui, ó, as coisas que eu vou usar. Mas eu acho que eu vou pôr numa sacolinha mesmo pra fazer menos volume. Então minhas espátulas de decoração. Bico de confeitar, saco de confeitar, espátula. Os corantes estão ali em outro lugar. Aqui tá o presente dela. E aí eu desocupei essa caixa aqui que tava lá no escritório. Pra pôr essas coisas que eu vou levar. Aí acho que eu vou levar minha caixa toda de corantes. Que é mais prático. Porque o bolo cada um vai ter uma cor, né? Então acho que é mais prático caso ela mude de ideia das cores lá. Aí pra ajudar lá na decoração, tô levando esses pratinhos que eu tenho. Essa boleira. E alguns objetos de decoração aqui, ó. Quadrinho. Letreiro. E as tábuas pros bolos. Porque como as boleiras todas tem essas... Essa bordinha assim, sabe? Não dá pra decorar direto aqui. Então eu vou decorar aqui. E depois a gente só apoia aqui. Se fosse retinho dava. Mas como não é. E os outros dois que minha cunhada comprou também não é. Ó. Então eu fiz esse bolo aqui. De 15 centímetros de diâmetro. Esse de 17. E esse de 20. Essa forma eu tenho... Esse tamanho, né? Eu tenho com 10 centímetros de altura. Então eu não precisei colocar uma extensão. Mas nessas aqui, ó. Eu precisei. Porque minha forma é menor. Aqui eu já bati chantilly também. Já vou levar batido. Mas tem mais ali que eu acho que vai precisar. Mas tem mais ali que eu acho que vai precisar. Mas tem mais ali que eu acho que vai precisar. Eu acho que é o processo que você está fazendo. Copie e paste, pretty faces. All the time. Pictures so perfect, we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glance from the outside. Then you see me now. See me now. See now. Don't need any timeline. To prove that this is my life. I can see it now. See it now. See now. You'll be living your good life. Catch a glance from the outside. Then you see me now. See me now. See me. Oi, gente. Eu estava editando o vídeo agora há pouco. E eu percebi que eu não finalizei. E também que algumas coisas eu não falei na correria, né? Da produção. Para começar, eu não tinha dito que minha sobrinha tinha escolhido três bolos, né? Para a festa dela. Ela não queria bolo de andar. Nem queria só um bolo. Ela queria três bolos. Que é a tendência de três bolos na mesa. Ela também queria cupcakes e os docinhos. Então, isso eu deveria ter dito lá na abertura. Mas, gente, era tanta coisa na minha cabeça que eu esqueci. Aí eu fui mostrando para vocês aí no decorrer do vídeo tudo que eu consegui. Era muita coisa para fazer. Porque vocês sabem, quando a gente trabalha em casa, não tem só as coisas do trabalho. Que já era bastante coisa para fazer. Não tem só isso. Mas tem também as coisas de casa, né? A ideia, a princípio, era até mostrar o vlog do dia. Não só da produção. Mas aí eu sabia que ia ficar um vlog gigante. Já ficou grande. Mas eu sabia que ia ficar um vlog gigante. Porque eu tinha muita coisa para fazer em casa. Principalmente no sábado, né? Que foi o dia onde eu tinha mais coisas para fazer também na produção. Eu tinha comentado também que eu tinha uma encomenda de docinhos. Eu mostrei aí no decorrer. Eram 25 beijinhos, 25 brigadeiros. Eu fui fazendo junto com as coisas da minha sobrinha. E aí, na hora de enrolar, né? Enrolei separado. Eu até mostrei que eu coloquei numa caixa muito grande. Que era uma caixa para 100 docinhos. Porque eu sabia que a outra caixa menor que eu tinha era uma caixa para, em média, 30 docinhos. 30 e alguma coisa. No fim das contas, eu acabei colocando essa de 30 mesmo. Porque eu achei que ficou melhor justinho. Do que com muito espaço sobrando. Porque o cliente, quando fosse transportar, ia ficar balançando, né? Eu até coloquei uma foto aí de como ficou na hora que eu entreguei para o cliente. Eu sempre fotografo ou filmo a encomenda antes, né? Para ver como que saiu daqui. Eu mostrei também para vocês recheando e prensando o bolo. Só que a minha câmera tinha dado... Isso já era, assim, 10 e pouco da noite no sábado. E a minha câmera tinha dado memória cheia. Então, eu tinha que descarregar. E aí, eu não ia parar no meio. Eu estava no começo do segundo bolo. E eu não queria parar, porque eu já estava exausta. Para descarregar o celular, né? E aí, depois voltar para cá e continuar. Então, eu falei, já mostrei um. Acho que já dá para ter uma noção. Então, deixei. E só no outro dia de manhã que eu descarreguei. Mas, se você ficou com alguma dúvida sobre a prensagem do bolo. Você pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo. E eu vou deixar aqui também um link de um outro bolo que eu fiz. Onde eu mostro um pouco mais detalhadamente as técnicas que eu uso para prensar um bolo, tá? Para rechear e para prensar. Hoje em dia, eu não uso mais tanta técnica de prensagem. De prensar mesmo. Para ele ficar compactado. Porque eu acho que ele fica mais fofinho. Se você não fizer isso hoje, né? Antigamente, eu fazia. Mas, eu continuo fazendo ele dentro da forma, né? Tipo, montando ele dentro da forma. Eu acho que a estrutura dele fica bem melhor. Lá na minha mãe, eu mostrei decorando o primeiro bolo somente. E aí, depois, com uma correria. Porque eu queria poder ter tempo de ajudar a minha cunhada a decorar tudo e a organizar tudo. Então, ó. Acelerei. Corri bastante. E aí, no fim das contas, quem estava filmando. Como eu não levei tripé e não tinha onde apoiar, né? Porque eu não estava em casa. Quem estava filmando, quem filmou a decoração daquele primeiro bolo para mim foi o meu marido. E aí, depois, ele também foi ajudar na decoração e organização da festa. Então, ele não estava ali disponível para gravar a hora que eu fosse decorar os cupcakes e os outros bolos. Então, eu acabei não mostrando para vocês a decoração. Mas, eu acho que deu para entender como que aconteceu as coisas, né? Eu fiz o primeiro bolo branco, o segundo amarelo, o terceiro lilás. E ela escolheu, ela quem escolheu as cores. E aí, os cupcakes eu fiz de amarelinho e de lilás. Eu só não fiz de branco porque eu achei que ia ficar bem sem gracinha. No fim das contas, escolhindo, eu coloquei aqui, né? No finalzinho do vídeo para vocês como que ficou a mesa como um todo. Também uma fatia do bolo que ficou super gostoso e super molhadinho. E ela quem escolheu o sabor, né? Então, tudo foi escolha dela, tudo foi do jeitinho dela. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui que eu respondo assim que for possível. E eu vou pedir para que, se você for novo aqui no canal, que você se inscreva, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.